Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018 dessa prova. As questões dela estão aqui na playlist que está sendo completada aí aos pouquinhos. Se você não viu as outras questões, inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver postagem nova, vídeo novo, dica, aula e tudo mais, você vai receber uma notificação. Você também pode acompanhar essas questões, que o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal para você acompanhar e estudar bastante, ok? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Clássica de regra de três. Clássica porque é regra de três simples, bem tranquila de resolver. E aí, tem no meio da questão, ou melhor, no final da questão, tem uma conversãozinha de unidades. Se você reparar bem no enunciado, ou melhor, nas alternativas, você vai ver que é três, com uma vírgula para a direita ou uma vírgula para a esquerda, você vai encontrar o número três. Aí, agora, basta que você ache a unidade certa. Então, vamos ler o enunciado para a gente resolver numa boa. Um reservatório está com 15 mil litros de água. Para tratar essa água, são necessários 20 ml de cloro para cada mil litros de água. A quantidade em litros de cloro que deve ser usada para tratar a água contida no reservatório, vamos separar os dados. Então, vai ser o cloro e a água. O cloro está em mililitro e a água está em litro. Não tem problema que essas unidades dessas colunas aqui estejam diferentes. Cada, vamos chamar assim, cada coluna tem que ter a mesma unidade. Então, aqui tem que ser litro, aqui também litro, aqui mililitro e aqui também mililitro. Vou colocar os valores para ficar mais claro isso. Então, ele fala que está com 15 mil litros de água. Aí, vem um segundo dado, esse 15 mil a gente vai usar. Para tratar essa água, são necessários 20 ml de cloro para cada mil litros. E ele disse que, no total, são 15 mil litros de água. Então, aqui, 15 mil. Como eu falei, a gente não precisa transformar essas unidades aqui de mililitro para litro ou litro para mililitro, porque a coluna tem que estar com a mesma unidade. Aqui está em litro e aqui também está em litro. Esse x, que é a pergunta do problema, a gente vai encontrar em ml, porque aqui essa coluna está em ml. Então, não é necessário a gente fazer a mudança da unidade agora. No final do exercício, a gente faz isso. Então, está pronto aí. Os dados estão colocados aqui. Para você que tem dificuldade em regra de 3, tem um curso de matemática básica. Você pode acompanhar clicando nesse iCard aqui ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Para a gente resolver essa regra de 3, a gente vai separar a coluna de referência, que é onde está a nossa letra x, que é onde a gente quer. E aí, a gente aumenta ou diminui. Então, quanto mais cloro eu tiver, sem olhar os números, não precisa olhar os números, eu ensino dessa maneira, quanto mais cloro eu tiver, eu vou tratar mais ou menos água. Mais água pode ser tratada. Então, as grandezas são diretamente proporcionais, porque as setas estão para o mesmo sentido. Se as setas estão para o mesmo sentido, a gente vai copiar esses números aqui em forma de infração da maneira que está apresentada aí. Então, 20 sobre x igual a mil sobre 15 mil. Pronto, agora é só fazer essas continhas aqui. A gente vai multiplicar em cruz e a gente também, antes de fazer isso, dá para cortar esse monte de zero. Esse com esse com esse aqui. Agora sim, multiplicando em cruz, vai ficar 1 vezes x, 1x igual a 20 vezes 15. 1 vezes x é x e 20 vezes 15 é 300. Não esqueça da unidade, 300 ml. E ele pediu isso em litros e não tem nas alternativas desse 300, né? Mas vamos transformar em litro. Então, a gente vai fazer o seguinte, lembrar daquela reta, quiloectodeca, padrão, desce, centi e mili. Nós estamos aqui no mililitro e nós vamos no padrão, que o padrão é o nosso litro. Se nós estamos aqui e a gente vai vir para cá, Então, o ml está aqui. Se está ml aqui e tem que ir para litro, a gente tem que andar 1, 2, 3 casas para a nossa esquerda. Então, está aqui, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,3 litro. E 0,3 litro, agora sim, está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão. Então, cuidado com essas passagens depois que você separou os dados aqui. E, mais importante, essa conversão de unidades, que é isso que pode te pegar na hora de você assinalar o gabarito. Se você tem dúvida nisso, tem tudo isso lá no curso de matemática básica para você. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí